Olá a todos e todas, estou aqui para fazer um alerta sobre a importância da vacinação mesmo em termos de Covid. É fundamental vacinarmos os nossos, as nossas bebês, crianças e jovens. Ao não vacinarmos, estamos a pô-los em risco e a fazer com que doenças que já foram erradicadas, que já não existem em Portugal, fazer com que elas possam voltar. Portugal tem os melhores sistemas de vacinação de todo o mundo. Ligue para o seu centro de saúde, falo com o seu enfermeiro, com a sua enfermeira, mas vá-se a vacinar as suas crianças. Faça a sua parte, fique em casa, mas vacine os seus.